Já quer ser bem? Sim, como moral da Bahia? Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida de gano que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola, meu pai de espora e os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não É o melhor repertório do Brasil Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida de gano que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola, meu pai de espora e os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Guilherme Marques Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tirei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Guilherme Marques Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro É um pescoço 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 Regala te adorou e bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor E piripiripiripiriguete Fala que me ama andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E piripiripiripiriguete Fala que me ama andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E galantia doi, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor E piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama andando no meu chevette E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E piripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E a pisadinha é diferente E ela tentou me mudar Disse que eu era desperdiçado E tinha que largar essa moda De andar montado a cavalo Na faculdade tentou me botar Me ajudaria numa profissão Mas não entende que eu sou formado Na matéria de pôr boi no chão Falou para as amigas que ia me mudar Mas isso era impossível Eu nasci vaqueira e vou morrer assim Sem a vaquejada eu não vivo Se alguém aqui vai mudar Esse alguém é você Nasci na vaquejada e nela eu vou morrer Valeu não larga minha cela e nem meu alazão Mulher cê pode embora eu já tenho paixão Se alguém aqui vai mudar Esse alguém é você Nasci na vaquejada e nela eu vou morrer Valeu não larga minha cela e nem meu alazão Mulher cê pode embora eu já tenho paixão É o melhor repertório do Brasil E ela tentou me mudar Disse que eu era desperdiçado E tinha que largar essa moda De andar montado a cavalo Na faculdade tentou me botar Me ajudaria numa profissão Mas não entende que eu sou formado Na matéria de pôr boi no chão Falou para as amigas que ia me mudar Mas isso era impossível Eu nasci vaqueira e vou morrer assim Sem a vaquejada eu não vivo Se alguém aqui vai mudar Se alguém é você Nasci na vaquejada e nela eu vou morrer Valeu não larga minha cela e nem meu alazão Mulher cê pode embora eu já tenho paixão Se alguém aqui vai mudar Parece que alguém é você Nasci na vaquejada e nele eu vou morrer Olha, eu não larga minha cela e nem meu alazão Mulher, cê pode ir embora, eu já tenho paixão E eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até dentro com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha 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 Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha A pisadinha é diferente